Olá, Paulo Ramos! Oi, Marcinho, tudo bem, querido? Tudo bom, bom te rever aqui. A gente sabe que você é muito conhecido aqui na cidade, mas nós temos uns amigos no Facebook, né? Do Brasil inteiro, da América Latina, então eu preciso te apresentar um pouquinho, sem nenhuma formalidade, mas eu queria falar para todo mundo, primeiro, do carinho que eu tenho por você, do respeito que eu tenho pelo seu trabalho e do meu agradecimento por tudo que eu aprendi trabalhando ao seu lado, tá? Então, Paulo, para quem não conhece o Paulo ainda, ele é um médico pediatra, é um terapeuta holístico, autor do livro Sintonias Florais, que vem fazendo o maior sucesso, que eu acompanho pelas redes sociais, ele vem andando no Brasil. É um prazer estar com o Paulo aqui hoje, porque, com o Paulo Ramos, né? Para a gente conversar sobre um trabalho, eu creio que, não sei se você tem essa percepção, mas que seja o seu trabalho mais exitoso, entendeu? Porque foi realmente um show, e a gente vai falar um pouco disso, do programa Ribeirão Criança, e tudo que você trouxe de bom para essa cidade. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Marce, é muito bom estar com você, foi um momento bastante importante, uma fase muito importante da minha vida, né? Poder participar desse projeto, desse programa Ribeirão Criança, e ter você do nosso lado naquela época, né? Nós pudemos atender muitas crianças, muitas famílias, dentro de uma visão, que é uma visão de inclusão, de transformação, de verificar e colocar em movimento a força que essas crianças, que essa comunidade tem. Ô Paulo, como você sabe, né? Muita gente sabe também, eu sou do Rio de Janeiro, eu moro aqui há 32 anos, em Ribeirão Preto, então, como eu tenho 59, eu já sou mais caipira que carioca, né? E com muito prazer, é bom que eu fale com esse caipira, eu falo com a boca cheia, né? Que tem muita gente com vergonha de ser caipira, né? O carioca não tem vergonha de colocar a música dele, partir do alto, e o caipira fica retraído, não. Ser caipira é muito bom. E quando eu cheguei aqui na cidade, uma coisa que me incomodava, assim, depois eu entendi, né? Trabalhando com você, mas me incomodava a tal da guardinha. Eu falava, gente, guardinha, a guardinha, né? E assim, era recente, né? O fim da ditadura militar, essa coisa de guarda militar, me incomodava um pouco. E você fez um trabalho muito interessante, eu queria que você contasse pra gente sobre a transformação da guardinha municipal, que era a PROMEP, né? Se eu não me engano o nome, você transformou pra Fundete. Como é que foi essa transformação e por que você fez isso? Isso faz parte de uma visão, né? Que é uma visão justamente de nós olharmos pras crianças, pros adolescentes, não como alguém que vai servir, né? Vai atender a necessidades, que são necessidades, às vezes, não muito adequadas, né? Porque quando se fala do guardinha, ou era o guardinha e tudo mais, era com dois conceitos básicos. Primeiro, que era necessário tirar as crianças das ruas, não havia um conceito desse tipo e tal. E essas crianças, como seriam seres pro futuro, elas teriam um futuro, não o presente delas, elas deveriam servir à manutenção das coisas como são. Esse é um conceito importantíssimo, porque essas pessoas que têm um olhar mais conservador, o que elas desejam? Que as coisas sejam como são, e elas sejam desiguais mesmo, injustas como elas são. E nós temos uma posição diferente dessa. Nós acreditamos que as coisas podem ser transformadas, né? Que nós podemos, com a nossa força, com a força e as habilidades, os dons, as características, transformar a vida, as relações, de uma maneira mais justa, né? E naquela época, nós tivemos a felicidade, inclusive, de trabalhar junto com o Caio Magri, né? Que vinha da Brinck, né? E ele tinha uma visão sobre a adolescência também muito interessante, tem até hoje, né? E nós transformamos mesmo aquela fundação antiga Prometo, na Fundete, com outro olhar. Esse olhar entendendo que a arte, a educação, elas são indissociáveis e essenciais na transformação da sociedade, das relações, porque vão trabalhar valores, novos valores. E quais são esses valores? São os valores das próprias pessoas, né? Aquilo que elas podem ter enquanto existência delas, característica delas, não para servir a manutenção de uma estrutura injusta como ela era. Então, essa coisa do guardinha, ela tem isso. Então, eram crianças e adolescentes que serviam, né? Elas colocadas no serviço, para trabalhar, para levar papel para cima e para baixo, etc., para carimbar não sei o quê, para comprar coisas, coisas, às vezes, inclusive cigarro, por exemplo, era usado para isso, as crianças iam comprar cigarro para aquela pessoa que tinha o tal do guardinha trabalhando para ele. E esse conceito, você vê, né, que quando hoje se defende aí em alguns locais, né, a questão das escolas militares para criança, né, com formação militar, é dentro desse conceito, né, quer dizer, é uma ideia absurda, né, e até imagino qual é a qualidade disso, porque, se a gente tem generais, né, que não tem noção, às vezes, de algumas coisas básicas, né, de educação, de geografia, por exemplo, imagina a formação que é dada para essas crianças, então. O Paulo, e o Swadir não tinha formação, né, ele não estava ali como aprendiz, ele estava como qualquer outra pessoa que não tem ainda uma profissão como auxiliar de serviços gerais, era mais ou menos isso, não no sentido de limpeza e tudo, mas o restante eles faziam, né, e aí quando você cria a Fundete, a Fundação de Educação para o Trabalho, então eles não só trabalhavam, como se formavam também, né. Exato, nós passamos a ter, a trazer, né, a preocupação de desvincular, essa não é uma exploração do trabalho infantil, não é uma exploração do trabalho do adolescente, porque nós nos envolvemos inclusive com esse movimento, né, contra a exploração do trabalho infantil, e eles trabalhavam, de fato trabalhavam, e faziam os serviços que eram esses serviços mesmo, de ir para cima, para baixo, de atender, de buscar lanche para não sei quem, etc, e nós transformamos isso porque eles passaram a ter, além de ter o recebimento, né, que era mais justo, financeiro, inclusive, eles também recebiam formação, eles tinham oportunidade de cursos que eram oferecidos pela fundação e parceria com instituições como o SENAC, por exemplo, então nós oferecíamos cursos, cursos de formação para eles, na área de informática, por exemplo, que era o mais interessante na época, que era o que eles mais queriam, mas outras atividades também, de como se portar, por exemplo, e nas relações de trabalho, eles aprendiam mesmo a entrar no mercado de trabalho, com parcerias com empresas, nós acabamos fazendo isso também e acabamos, inclusive, ajudando, contribuindo que a associação comercial também caminhasse para a extinção do modelo que eles tinham, para que eles passassem também a trabalhar com aprendizes, né. Isso rendeu prêmio, né, internacional. É, nós fomos reconhecidos, né, em duas circunstâncias, dois momentos, um pelo Ministério do Trabalho, né, ligado, então, à Organização Internacional do Trabalho, que reconheceu o modelo de Ribeirão Preto como um modelo que deveria ser seguido por outros municípios brasileiros, porque era o que eles defendiam na época, então. E nós tivemos o prêmio também do Ribeirão Criança, que foi um prêmio do Unicef, né, que é o prêmio Criança e Pais, que foi um prêmio também em reconhecimento ao tipo de trabalho que era feito pelo Ribeirão Criança e que serviu de modelo também e a partir desse modelo muitas, muitas organizações passaram a trabalhar com esse olhar de que a criança que tem situações de vulnerabilidade, crianças em situação de risco, crianças que são de famílias empobrecidas, né, que estão abandonando a escola, elas deveriam ser atendidas de uma outra maneira, uma maneira acolhedora, fortalecendo aquilo que ela tem de qualidade, atraindo a criança para aquelas atividades que são mais mobilizadoras da criança, motivadoras, né, então ela retornava para o campo da aprendizagem, reestabelecendo vínculos com família, com a própria comunidade, né, vendo os valores que ela tinha e isso ajudava bastante o processo educacional. embora na época nem todos os profissionais da educação, do serviço social compreendiam que isso fazia parte de um processo de transformação educacional e também de assistência. Depois do Ribeirão Criança é que esse modelo começou a ser copiado, né, e muito bem, ótimo, em muitas e muitas cidades, né, e isso passou a ser entendido que era uma ação educacional e de assistência, né, social também. A gente vai continuar falando disso, só queria abrir um parênteses que, na verdade, as gestões do Partido dos Trabalhadores são muito copiadas. Eu vou te dar um exemplo, a questão dos pontos de cultura, no discurso de poça do Gil, o Gil usou um termo que é que os pontos de cultura, ele ia fazer um doinho antropológico no Brasil. Genial, né, ainda mais se comparado com o discurso da Regina Duarte, do Pum, do Palhaço, né, e agora o Papa chamou o Célio Torino, que foi o responsável por implantar os pontos de cultura, chamou o Célio Torino e quer implantar em todas as paróquias da América Latina pontos de cultura, usando esse motivo. você vê que, na realidade, pessoas muito interessantes, cabeças muito interessantes, né, se uniram nesses movimentos e até hoje, você observa, né, que em alguns estados, né, em que a gestão é uma gestão que tem esse olhar, é uma questão de opção política mesmo, ela protege mais o seu cidadão do que aquela gestão que acha que quem tem que vencer é o mais forte, ou seja, quem deve sobreviver é o mais forte, os mais frágeis, eles devem ser eliminados, né, esse é um conceito, e esse conceito, muita gente assina embaixo e defende isso, né, o que é um absurdo. Então, num trabalho que você busca qualidade daquele que também é excluído, né, daquele que não tem o sucesso econômico, aquele que passa por dificuldades, né, é um olhar que é uma opção, é uma escolha que o gestor faz, né, e ele faz em cada uma das cidades do Brasil, esse gestor faz essa escolha associada com os vereadores, associada, eles fazem essa escolha, eles vão defender a população, eles vão ajudar essa população a se fortalecer ou elas vão estimular que sobrevivam os mais fortes. Não é à toa que o ministro da economia, ele diz, né, sobre o Banco do Brasil, que tem que prestigiar as grandes empresas, porque daí ganha dinheiro, as pequenas empresas, que elas se danem, né, porque não vai ganhar dinheiro, e isso vale para tudo o que eles fazem. Então, na saúde, fala, bom, quem está morrendo são as pessoas que têm comorbidade, por exemplo. no Brasil, a maioria das pessoas adultas tem comorbidades, a maioria, né, e à medida que vai envelhecendo, ainda mais os riscos vão aumentando, mas eles dizem, bom, devem sobreviver os mais fortes, e esse conceito vale para todos os aspectos. Você pega a educação, por exemplo, eu digo, quais são os alunos que devem ser estimulados, são aqueles que são os melhores, fora. Então, nós invertemos a lógica quando a gente trabalha nessa forma em que nós estimulamos as pessoas a terem oportunidades, né, que possam aproximá-las das oportunidades que as pessoas mais favorecidas têm. E esses modelos são copiados. Na última passagem do Howard Gardner, que é aquele canandês que criou a teoria das inteligências múltiplas, a última passagem dele no Brasil, ele falou assim, não é o aluno nota 10 que vai salvar o mundo. E não é mesmo, né, cara? Não é. E assim, você estava falando dos gestores, né, a gente pode focar no produto interno bruto, no PIB, ou na FIB, que é a felicidade interna bruta. E você fez um pouco isso no Ribeirão Criança. Eu lembro que na época teve um congresso de educação aqui, eu estava no Ribeirão Criança e eu fui apresentar um trabalho, falando do que eu fazia no Ribeirão Criança. Isso me levou a pensar assim, por que a gente ensina arte? Pra quê? Eu quero ver se o meu pensamento bate com o seu e você fala o que te levou a pensar o Ribeirão Criança, trabalhando muito com arte. Eu fico muito grato, eu lembro quando você me chamou, você falou assim, eu quero muita música. Pensa música aí pra colocar e tudo quanto é canto. Depois a gente vai falar de tudo que a gente fez rapidamente. eu acredito, Paulo, assim, teve um dia que me deu um estalo que eu poderia se ensinar sensibilidade. Entendeu? Não é essa coisa, ou você nasce sensível, sensibilidade pode ser ensinada. E aí eu li uma matéria na Folha, um Antônio Esfiro falando exatamente isso, que ele acreditava que poderia. Aí eu pensei, pô, como é que pode ensinar alguém a ser sensível? Um dos caminhos com certeza é gostar de arte. Eu não conheço ninguém que seja apaixonado, claro que pode ter um ou outro, mas em geral as pessoas que gostam de arte são pessoas mais sensíveis. E em sendo mais sensíveis, essas pessoas podem alcançar um nível de solidariedade. E aí eu lembro que na época eu escrevi que porque eu pensava solidariedade, a partir que na época eu estava fazendo mestrado em linguística e o Helmyslep falava da solidariedade, entre os fonemas. O P sozinho não é nada, o A sozinho era o P. E aí eu descobri que o primeiro sinônimo de solidariedade é a interdependência. Aí eu juntei, falei, com a arte ensina a sensibilidade que você pode chegar a um grau de compaixão e a consciência da interdependência entre os atores sociais. E aí me fala o que você pensou quando você foi para a Rua das Tecnologias, criou o Centro Cultural, eu vou conversar com a Ana Favareto também, vou conversar com a Ângela Favareto sobre a oficina de vidros e com várias pessoas do Ribeirão Precípio possível, com a Paula Vital, do Dança Vida, que também foi muito importante para o projeto. O que que serviu de embasamento para você ir trabalhar com arte principalmente? Eu acho que tem algumas coisas que elas são muito do que você falou, e tem alguns aspectos que tem do campo subjetivo, que é uma percepção, por exemplo, a música ela é uma forma de comunicação que a gente conversa com Deus. Existem livros, existe um livro que se chama Nada Brahma, que ele diz que tudo é som. então é um aspecto subjetivo, mas eu não queria só ficar nisso não. Por exemplo, nós sabemos que os aspectos artísticos, a arte em si, ela promove conexões neurológicas que curiosamente nos ajudam a ampliar a dimensão, o nosso olhar para a vida, amplia, assim como a linguagem nos ajuda a ampliar a maneira como a gente enxerga a vida, o mundo e consiga comunicar melhor o que a gente sente, a arte amplia ainda mais isso, ela amplia ainda mais essa possibilidade e essa possibilidade de educar a subjetividade, a sensibilidade a partir de figuras de referência que acreditam nisso, elas autorizam a criança, o adolescente a também valorizar a arte. Então, quando o adulto diz, puxa, isso é belo, puxa, isso é uma criação bela, ela autoriza a criança a fazer isso. E aí tem um detalhe adicional ao que você fala, além da questão de permitir que você ao desenvolver a compaixão, você possa estabelecer novas redes e laços sociais entre as pessoas e redes de fortalecimento tem um aspecto fundamental. É que a criança, o adolescente, o adulto que passa a ser educado, que passa a ser alfabetizado, para usar o termo que você gosta e que você usa na música, em arte, ele também valoriza a própria existência. Isso é básico, porque se eu entendo a beleza que existe na vida e na minha própria vida, isso me favorece as relações entre as pessoas, mas também eu respeito a minha própria existência. Então, quando a gente olhava aquelas meninas, por exemplo, que sofriam violência e abuso, nós entendíamos que o trabalho com elas era um trabalho de valorização exatamente disso, da vida, para elas compreenderem o valor da vida na profundidade que isso pode alcançar, a arte é o melhor caminho, é o melhor caminho. Paulo, isso é verdadeiro, eu, algum tempo, não muito tempo, eu creio que um máximo de dois anos, eu encontrei um dos meninos, acho que eu posso falar o primeiro nome, né? Sim, essas questões que o protegem, que o protegem, sim. Carlinhos, e aí eu desci do carro, eu estava ali na 9 de julho, eu ia comprar alguma coisa, eu acho que no Habibs, não sei, desci do carro e fui assim, e aí o menino me chamou, eu vi aquele grandão assim, ele veio, Paulo, ele me deu um abraço como se ele fosse aquele menininho ainda lá no Ribeirão Criança, entendeu? Isso acontece com o Robson, o Cancún, ele não sei, então essa sensibilidade, a gente conseguiu atingir isso, eu creio. E aí, Paulo, eu queria puxar a sardinha para o meu lado agora, a gente vai falar da música, porque a gente fez muita coisa na música, eu aprendi muito no Ribeirão Criança. Hoje eu vejo o senhor Agrício Costa, liderando o samba da opinião, passou pelo nosso toque da lata, o regente da banda de Sertãozinho, da banda municipal de Sertãozinho hoje, é o Rodrigo Paulo de Jesus, que era do nosso projeto Banda na Praça, eu vejo o Osvaldo, o Valdico, que foram para o Maranhão, eles eram de São Paulo, vieram para cá e voltaram para o Maranhão, os dois estão fazendo faculdade de música e construindo instrumentos de verdade para vender, são multietro, isso dá uma alegria, muitos foram para a faculdade de música aqui na USP, então isso deu certo. O que que, eu vou tentar compartilhar algumas imagens aqui, enquanto você vai falando, tá Paulo? E aí eu queria relembrar, só na música a gente teve o Banda na Praça, que a gente criou cinco ou seis novas bandas, a gente teve o Curumizada para todas as crianças de seis anos, todas as crianças de todas as escolas de educação infantil participaram, eu lembro o número exato, eu terminei registrado na Rua das Tecnologias, pensando em tudo, mas as oficinas de música lá, 12.750 crianças fazendo música ali, e fazendo com instrumentos, guitarra, a clínica experimental de musicoterapia, que a Fátima Oliveira cuidou, enfim, que lembranças você tem disso, Paulo? São maravilhosas as lembranças, quando eu lembro do Natal, as crianças fazendo um coral único, ali em frente ao Pedro II, aquele volume de crianças em frente ao Pedro II, se apresentando, são imagens lindas, essa imagem na Rua das Tecnologias, essa aqui é uma imagem também ali dentro do Centro Cultural, imagina um piano colocado dentro do Centro Cultural, as crianças ouvindo, uma maestrina italiana, que nós recebemos... Patrícia Pratt. Sim, ela tocando, ela maravilhada com essa possibilidade, veja, isso é lá na Rua das Tecnologias, se a gente passa hoje no Centro Cultural, aquele abandono, aquilo não virou nada, não vira nada, nada, nada abandonado, essas são as crianças em frente ao Pedro II, se não me engano, eram duas mil, duas mil crianças cantando canções de Natal. Ao vivo, acompanhando ao vivo, não tinha mentirismo. Ao vivo, ao vivo, e com toda a organização para isso, a gente teve o apoio dos professores, o apoio da Guarda Municipal na época, inclusive, toda uma estrutura, uma logística para poder ter, isso também na Rua das Tecnologias, as meninas tocando, essas meninas faziam parte do programa também, que era justamente... Foi a minha primeira participação no Ribeirão Criança, que era sucata, orquestra de pau e lato. Exatamente. Nós temos as fotos, você vê lá no fundo aqueles instrumentos, é todo o material reciclado, todo esse material produzido ali, ali. Era muito bonito ver esse processo de construção. E é interessante para mim, mas olhar e ver que os educadores também, as pessoas que a gente convidava, foram pessoas maravilhosas que passaram com a gente ali, de ajudar essas pessoas a acreditarem no papel delas mesmas, quer dizer, na capacidade que elas têm de transformação. Na importância que é fazer o origami ali, por exemplo. Então, de trazer um educador que trabalhava com origami, trabalhava ali, trabalhava com artesanato, com material reciclado, também estava ali com a gente, gente com pintura. Às vezes, artistas da cidade que, menosprezados pela própria cidade, eles verem que o que eles tinham para oferecer era riquíssimo e era transformador, eles ajudavam a construir aquilo. E tem uma observação curiosa que é, eu via muitas vezes o próprio educador olhando o produto do seu trabalho, do trabalho de educação ali, com as crianças apresentando, eles ficavam emocionados, nós também, todos nós, emocionados com aquilo. e ao mesmo tempo, quando você via às vezes o professor, assistente social, a enfermeira que atuavam naquela comunidade, os pais, assistindo a criança fazer uma apresentação, tocando, cantando, dançando, participando do Kung Fu, do circo, das oficinas, recebendo o diploma ali da informática, levando o presente para o dia das mães, o dia das crianças para casa, o chocolate que faziam ali também, eram tantos presentes, tantas possibilidades, e aí o educador às vezes via e me falava, o professor falava, puxa vida, esse menino dá um trabalho dentro da escola, eu nem sabia que ele sabia fazer isso, tocar o instrumento, cantar, por exemplo, essa música, fazer esse malabares que ele está fazendo, e isso não tem valor nenhum, isso não vale nada, isso pode ser trazido para o processo educativo dele, ele pode ser usado no processo dele também, era muito bonito, realmente era, foi um grande projeto. Agora uma pergunta que você não esperava, você sabe que o nosso candidato é o ex-promotor, Antônio Alberto Machado, era o nosso pré-candidato à Prefeitura de Ribeirão, e se o Partido dos Trabalhadores sair vitorioso, existe a possibilidade de uma reedição do programa Ribeirão, crianças? Olha, eu torço para que seja vitorioso, eu acho que o pré-candidato, ainda não começou a campanha, mas a gente tem que raciocinar e refletir, porque o que temos pela frente é bastante complexo, a situação está caótica e precisa de um bom gestor, então é preciso pensar, raciocinar e já começar a imaginar como é que vai, ou planejar como é que vai fazer para resolver tantos problemas, tantos problemas que a cidade tem. Eu penso que o ideal em termos de programa, eu acho que deveríamos ter sim um programa que articulasse essas ações voltadas à infância, à juventude e às famílias, nos moldes do Ribeirão Criança, mas até melhor do que o programa Ribeirão Criança. Se as estruturas, se as secretarias tiveram um mínimo de diálogo, se as secretarias, se os secretários, se esses cargos não forem loteados e eles puderem se conversar, usar a força comum numa visão de arte e educação, eu tenho certeza que o sucesso vai ser absoluto. Acho que é possível um novo programa Ribeirão Criança. Espero com novas cabeças também, com um monte de gente nova que está aí, que se some a isso e que possa ajudar nessa direção. Paulo, como eu falava em off aqui, eu estou trabalhando para a gente ficar, eu estou chamando esse encontro de prosa político-poética. Entendeu? E aí eu gostaria que ficasse em 30 minutos para as pessoas assistirem. Eu mesmo tenho preguiça quando eu vejo algum programa, alguma live, eu vou ser uma hora e quarenta, duas e vinte, não, não vou ver. Tem muita informação. Então eu vou tentar ficar, nós estamos com 27 minutos, eu vou te dar esse finalzinho para você fazer suas considerações finais, mas respondendo o seguinte, o que atualmente você espera de Ribeirão Preto e para Ribeirão Preto? Bom, eu espero de Ribeirão Preto e para Ribeirão Preto, talvez a mesma coisa, que é que a cidade se abra, que a cidade, ela dê passos, ela acredite, acredite de fato na força de transformação que existe latente aqui dentro dessa cidade, das pessoas dessa cidade. Ela é uma cidade bonita, cheia de recursos, não tem dúvida, é uma cidade bastante rica e ela poderia dar passos de transformação muito maiores, muito, muito maiores. e que a felicidade das crianças, a felicidade das pessoas que moram na periferia, ela não vai contra, ela não tira direitos, nem tira a felicidade das pessoas que concentram mais poder, que concentram mais poder econômico, financeiro. Pelo contrário, nós poderíamos ter um ambiente muito mais agradável, muito mais feliz, muito mais transformador mesmo. e que as nossas praças pudessem ser locais de encontro de fato. E esses encontros de diálogos, diálogos entre as pessoas da cidade. Eu acredito muito, eu tenho muita fé, eu tenho muita esperança que a força das pessoas de bem, aquelas que querem mesmo algo de transformação humana, de que nós sejamos mais humanos mesmo, de fato, elas vão conseguir um bom resultado e a curto prazo. Eu também espero, Paulo, Ribeirão Preto feliz de novo, porque eu tenho certeza que ela foi feliz nas administrações do Partido dos Trabalhadores aqui em Ribeirão e você teve uma participação muito importante. Então, eu queria terminar agradecendo por você ter conversado mais uma vez com essa voz tranquila que todo mundo gosta, que todo mundo fala, que gosta de ouvir o Paulinho Ramos falando, que sempre acalma a gente. Não é à toa que você é um grande pediatra e muito querido de muita gente. Muito obrigado, tá, Paulo? Marcio, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço para você e sorte com essa sua empreitada naquilo que você está construindo daqui para frente. Um grande abraço. Um abraço, Paulinho. Um abraço, Paulinho.